Todos nós estamos familiarizados com a procrastinação. Desde que os humanos existem, adiamos as tarefas que sabemos que deveríamos fazer. Não importa como você experimente, a procrastinação afeta a todos igualmente. É uma força que nos impede de criar a vida que queremos. Por que procrastinamos? A estranheza da procrastinação é que tentamos desesperadamente evitar uma tarefa que escolhemos como a melhor maneira de passarmos nosso tempo. Porque sabemos que é ideal, mas preferimos fazer qualquer outra coisa. Há duas respostas para essa pergunta. Inconsistência temporal e o modelo Dunstie. Inconsistência de tempo A inconsistência temporal é a tendência do nosso cérebro de esvaziar as recompensas imediatas mais do que as futuras. A maneira mais fácil de entender esse conceito é imaginar que você é composto por duas pessoas. Seu eu presente e seu eu futuro. Quando você define uma meta, como começar um negócio, esse é o seu eu do futuro. Ele reconhece que é importante agir sobre coisas com benefícios de longo prazo. Enquanto o seu eu do futuro pode definir metas, apenas seu eu presente pode agir. O problema é que o seu eu atual só se preocupa com a gratificação instantânea. Portanto, se sua tarefa não trouxe um benefício imediato, você não terá motivação para realizá-la. Isso cria uma lacuna entre o que você quer fazer e o que você realmente faz. Se o seu eu futuro quer trabalhar em um negócio paralelo, mas seu eu atual quer assistir a um filme, esse desacordo é o principal motor da procrastinação. O modelo Dunstie Apesar da procrastinação estar enraizada na consistência de tempo, nossas emoções também aumentam o problema. Dunstie é o modelo simples para identificar as emoções que desencadeiam a procrastinação. Difícil Tarefas desafiadoras levam à procrastinação. Isso geralmente acontece quando você não tem confiança ou habilidade. Pouco claro Tarefas pouco claras dificultam o início do trabalho. Isso ocorre porque você não se deu um resultado preciso para trabalhar. Assustador O medo é um grande contribuinte para a procrastinação. Nossos cérebros são projetados para nos manter seguros. Então, eles usarão a procrastinação para nos manter em nossa zona de conforto. Tédio Algumas tarefas que procrastinamos porque são necessidades chatas. Elas não trazem nenhuma alegria ou prazer, mas precisam ser feitos, como preencher uma planilha de trabalho. Como o nosso eu presente não é o motivador por benefícios de longo prazo, precisamos transferir as recompensas e punições futuras para o presente. Isso é exatamente o que acontece quando você adia um projeto até o último minuto. Você sente um pouco de ansiedade antes do prazo, mas não o suficiente para fazer nada a respeito. Então, de repente, um dia antes do prazo, as consequências futuras tornam-se uma preocupação presente. Então, você escreve o relatório antes do prazo. Nesse cenário, o seu relatório não era mais uma tarefa do eu futuro. Torna-se um dever do eu presente. Então, para parar de procrastinar, temos que tornar mais fácil para o eu presente se sentir motivado e começar. Estes são dois métodos que fazem exatamente isso. É fácil sentir-se sem inspiração quando você não sabe que está progredindo. É por isso que você precisa tornar seu sucesso mensurável de alguma forma. Começar é fácil quando você sabe exatamente o quanto suas ações atuais o levarão do seu objetivo. Uma ótima maneira de tornar as tarefas mensuráveis é usar dicas visuais, como a estratégia do clipe de papel. Digamos que você precise fazer 100 ligações de vendas por dia. Para usar a estratégia de clipe de papel, você começa com dois frascos. Um vazio e outro com 100 clipes de papel. Você transfere um clipe de papel para o frasco vazio para cada chamada que faz até terminar. As dicas visuais funcionam como um efeito do progresso dotado. As pessoas ficam motivadas quando veem seu progresso em direção a uma meta. Ver seu progresso aciona sua próxima ação produtiva e lhe dá uma meta de curto prazo. As tarefas mais frustrantes são aquelas que levam muitos dias para serem concluídas, como escrever um relatório. Você pode passar o dia todo trabalhando e não ter nada além de um projeto inacabado para mostrar. É um tipo de trabalho que induz a procrastinação. Uma excelente técnica para superar esse tipo de desespero é dividir sua grande tarefa em vários pedaços menores. Criar pequenos marcos torna menos assustador iniciar tarefas e dá mais impulso ao trabalho. Ele contribui para o seu eu presente e contribui para o objetivo do seu eu futuro. Para diminuir o impacto de nossas emoções na procrastinação, podemos usar algumas soluções para abordar o modelo Dunst. Difícil. Se sua tarefa é desafiadora, dar-se muito tempo para terminar é uma das coisas muito úteis que você pode fazer. Use esse tempo extra para aprender as habilidades necessárias e criar um plano de ação adequado. Fazer isso também lhe dará um aumento na confiança. Pouco claro. Quando sua lista de tarefas é tão obscura que lhe dá paralisia de análise, você precisa definir um ponto de partida e um objetivo final claros. É essencial garantir que a tarefa em si seja acionável e possa ser concluída. Por exemplo, em vez de dizer, prepare-se para a apresentação, diga, grave minha apresentação para que eu possa receber feedback na terça-feira. Essa pequena mudança lhe dá uma ação física que você pode contemplar. Assustador. Quando os seus medos o impedem de seguir em frente com uma tarefa, remover o lado negativo é uma das melhores técnicas a seguir. O ator Tim Ferriss explica essa técnica. Ele pega o que tem medo e descreve os resultados possíveis, positivos e negativos. Em seguida, ele mede cada resultado potencial em uma escala de 1 a 10. 1 sendo nenhum impactado, 10 sendo uma mudança de vida permanente. Ao fazer isso, ele percebeu que a maior parte do que temia eram 3 e 4 temporários, e todos os resultados positivos eram 8 e 9, significando que ele estaria desistindo de uma oportunidade de mudança de vida por causa do desconforto potencial. Quando a natureza de uma tarefa é chata e tediosa, a melhor solução é criar um ambiente agradável ou dar-se um incentivo. A chave aqui é adicionar o máximo de alegria possível. Por exemplo, se você precisa preencher uma planilha de trabalho, pode ouvir música ou podcast, ou faça um acordo consigo mesmo de que, a cada 30 minutos, você fará uma pausa para caminhar ou descansar. A procrastinação força a maioria das pessoas a suportar a vida. Eles se sentam, sofrem e passam por ela, entregando sua oportunidade de vivê-la. Espero te ajudar a superar a procrastinação para que você possa criar a vida que deseja. Eu espero que este vídeo tenha chegado até você, e não se esqueça de comentar aqui embaixo a seguinte afirmação. Eu venço a procrastinação! Ative o sininho para receber o nosso próximo vídeo. Ative o sininho para receber o nosso canal! Ative o sininho para receber o sininho para receber o nosso nosso novo finale! Obrigado.